Ele estava para onde? A Nenha Caipira. Vocês conhecem a Nenha Caipira? É aquela galinha que era no quintal da casa. Nenha Caipira é para mim, pai, 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 pai. Não tem que entender ela falando. Ei, Radar, você não mexe, você não vai comer. Pai, 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 ganhe. Pega uma filha aí, pai, eu quero comer pimenta. Pega uma filha aí para botar. Pensa aí. Vou ter que tirar mais paredes na paredes. Farinha, ó. Vamos. Então, mais um quilo que está o suficiente. Tia Rafa. E esse aí é o copo no chão? Não dá para conversar nesse momento. Não dá para conversar. Vamos lá. Não gosto muito lá. Não gosto muito lá. Você acredita? Por incrível que pareça. Você colocar uma pitada e vai mexer na boca e não dá solução. Eu sei que não gosto. Eu sei que o senhor estava comendo aí. Não, é. É minha esposa que está não. Certo, né? Dá solução? Uhum. O meu pimenta dá solução nele. Meu não. Dá mais vontade de comer. Eu e arroz seco. Se eu colocar, meu irmão. É, né, varão? Não é? Eu gosto. Não.